Olá, boa tarde. Acontece no Palácio do Planalto uma reunião ordinária do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Esse fórum pretende mobilizar a sociedade para os riscos decorrentes da mudança do clima. Vamos então conversar com a repórter Daniela Almeida, que está no Palácio do Planalto. Daniela, a presidenta Dilma Rousseff, participa dessa reunião. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Sim, a presidenta Dilma Rousseff e ministros de Estado, além de secretários estaduais de meio ambiente, vão participar dessa reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que começa daqui a poucos minutos aqui no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Esta reunião vai ser conduzida pelo secretário executivo do fórum, o professor Luiz Pinguele Rosa, que está aqui ao nosso lado e vai dar alguns esclarecimentos. Professor, qual é a pauta, quais são os assuntos que vão ser discutidos daqui a pouco aqui? A pauta inclui discussões como a questão do desmatamento, incluindo o Código Florestal fatalmente, o problema da Rio+, a questão do clima na Rio+, o problema das energias renováveis e, enfim, assuntos ligados à mudança climática. Sim, vai ser discutida também a participação do Brasil na Conferência Mundial em junho deste ano. Claro, vai ser discutida qual o papel da questão do clima dentro da Rio+, E como o senhor vê a participação da sociedade civil para construir essa política de mudança climática, de preservação do meio ambiente? Esse é o papel do fórum. O fórum faz uma interface entre o governo, ele é presidido pela própria presidenta da República, e a sociedade civil, incluindo o meio acadêmico, as ONGs, empresas, sindicatos. E há aí uma série de opiniões, não há consenso exatamente, mas há sugestões que o governo poderá levar em conta, espero eu. Essas reuniões acontecem de quanto em quanto tempo? Essa daqui, plenária, é anual. E há outras, muitas outras, que são reuniões de trabalho e aí, às vezes, até semanais. É a primeira vez que tem a participação da presidenta Dilma Rousseff? Como presidenta, sim. Como ministra do governo do presidente Lula, não. Ela já participou muitas vezes dessas reuniões. É possível enviar sugestões ao fórum diretamente para que sejam discutidas pelos integrantes? O fórum é bastante aberto, tem representação de todos os setores, praticamente, da sociedade. E a inclusão no fórum é sob demanda, desde que tenha uma representatividade, uma organização, enfim, algo que tenha um peso social importante. Participo. Muito obrigada por sua entrevista, secretário. Mais informações sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas estão disponíveis no site www.forumclima.org.br. Renata. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a reunião ordinária do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.